Tô muito longe, mas nada me atinge, eu não tô preocupado Bebe no corpo, gostosa de merda, chapada do rabo Única coisa que agora me importa é um carro importado Nigga é finônimo, mas ela tá panca do doce pesado Tô muito longe, mas nada me atinge, eu não tô preocupado Bebe no corpo, gostosa de merda, chapada do rabo Única coisa que agora me importa é um carro importado Nigga é finônimo, mas ela tá panca do doce pesado Eu tô super focado, rapes me olham de lado Todos com o cu apertado, tô obcecado Teu dinheiro acumulado, nunca devia ter parado Isso é golpe de estado Eras tão em todo lado, mas não nasci preparado Olho pra cara do diabo e lhe digo, meu puto, nunca devia ter me testado Porque eu tô bem rich, tô bem lit, tô bem sick, sick E o teu down é o meu funk, é o meu pick-pick Quando a gelo afundeu, o Titanic-nick E a minha bitch sempre aflita, minha dick-tick Vou me ver, tô a dizer amém, amém Tão a levar balança, o tipo bang, bang Aqui não há espaço pra ninguém, gang Junto as minhas bitches formam um gang-gang Louie vi, eu tô a jogar xadrez, fecho três negócios de uma vez Se eu parar agora é estupidez Já não tenho tempo pra vocês Lu e Vi, eu tô a jogar xadrez Fecho três negócios de uma vez Se eu parar agora é estupidez Já não tenho tempo pra vocês Tô muito longe, mas nada me atinge, eu não tô preocupado Bebe no colo, gostosa de merda, chapada do rabo Única coisa que agora me importa é um carro importado Ninguém é fininho, mas ela tá panca do bolso pesado Tô muito longe, mas nada me atinge, eu não tô preocupado Bebe no colo, gostosa de merda, chapada do rabo Única coisa que agora me importa é um carro importado Ninguém é fininho, mas ela tá panca do bolso pesado Vai ser minha namorada, eu posso te dar mesada Vai desfilar em chanel, eu posso te pôr em prada Manda a fuder as daibrada, querem provar a minha vaga É tanta inveja que eu ando com terço porque se ninguém joga um praga Mas fuck it, ei, tô no cockpit, ei Com uma bitch, sempre atrás do money, ei Eu não quero confusão, quero contar um milhão Só quero um blow no avião, só quero um blow no avião Tô muito longe, mas nada me atinge, eu não tô preocupado Bebe no colo, gostosa de merda, chapada do rabo Única coisa que agora me importa é um carro importado Ninguém é fininho, mas ela tá panca do bolso pesado Tô muito longe, mas nada me atinge, eu não tô preocupado Bebe no colo, gostosa de merda, chapada do rabo Única coisa que agora me importa é um carro importado Ninguém é fininho, mas ela tá panca do bolso pesado Já não tenho tanto pra vocês Tchau, tchau